Se você fez luzes no seu cabelo, o seu cabelo ficou extremamente ressecado, você tá desesperado aí, tem um elixir que é fenomenal e você não precisa fazer cronograma, tá? É um elixir que resolve a sua vida, exatamente. Tô falando de um produto que eu uso aqui no meu salão e que eu testo, que é o elixir nutritivo da linha Shitake da Biostratos. Aliás, obviamente, eu indico o uso da linha completa de Shitake, porque é uma linha justamente pra quem descoloriu o cabelo, o cabelo tá ressecado, tem shampoo, tem máscara, tem finalizador, finalizador com proteção térmica. Mas esse aqui, esse elixir, você usa depois do shampoo, antes da máscara. Ele faz, ele tem proteína e elixir de Shitake. Ele faz reconstrução, nutrição e hidratação. Exatamente, cara. Isso aqui é um cronograma. Onde eu encontro, o link tá aqui embaixo na descrição, tem cupom de desconto lá na minha bio também. Gente!